Oi gente, meu nome é Alexia Sudã e eu faço parte do time de marketing aqui da Mereu e hoje eu tô aqui com a Camila Guimarães, que é gestora de pessoas aqui na Mereu. Hoje viemos falar um pouco sobre saúde mental e sobre o Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia de prevenção ao suicídio é oficialmente no dia 10 deste mês, mas a campanha acontece durante todo o ano. Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina mostram que são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil todos os anos e mais de um milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais e, em primeiro lugar, a depressão. Mas antes de entrar no assunto, eu quero perguntar pra Camila, que está aqui presente pra gente. O que é o conceito de saúde mental? Bem, é importante a gente falar que falar de saúde mental é falar de equilíbrio, né? E quando a gente fala de equilíbrio, a gente tá falando que trata-se de uma capacidade pra conciliar as emoções sentidas e as experiências vividas no dia a dia. E aí, quando a gente tem, né, esse aspecto bem desenvolvido, as pessoas conseguem alcançar uma maior qualidade de vida, como também ela começa a ter relações interpessoais mais harmoniosas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando também de sustentabilidade emocional, né? Que é sobre como que a gente consegue buscar artefatos psíquicos e mentais pra viver todas as emoções e todos os sentimentos de maneira mais leve, mais ajustada, né? É como se a gente falasse que a sustentabilidade emocional ou a saúde mental é como que a gente consegue acompanhar os altos e baixos da vida e ter uma resposta a todas essas instabilidades de maneira mais ajustada. Eu gosto de falar sempre que é como se a gente pudesse acomodar um pouquinho da nossa agitação interna, encontrando o equilíbrio interno ali mesmo, utilizando ferramentas, artefatos emocionais que são mais adequadas ao contexto. E qual a importância de trabalhar esses assuntos ligados à saúde mental dentro de uma organização? Legal a gente falar isso, Letys, porque os funcionários, eles passam a maior parte do tempo no trabalho. E é essencial a gente cuidar da saúde nesse espaço, porque, pra que o trabalho não seja responsável não somente por criar, mas como também potencializar alguns transtornos, alguns desvios mentais. Hoje, quando o colaborador fatura um braço, por exemplo, todo mundo tá ali vendo a olho nu, que ele tá ali como intervenção física e todo mundo se ajusta da melhor maneira pra acolher esse colaborador, pra que ele exerça, de fato, suas atividades ali de uma forma adaptada. Mas quando a gente fala de saúde mental, é algo mais obscuro, porque ninguém chega levantando, ninguém vem com um rótulo trazendo algum sofrimento psíquico-mental. E as questões de saúde mental, ela é super importante, foi um termo que foi cunhado em 1970 por um psicanalista, e ele foi cunhado por esse psicanalista porque ele começou a sofrer de sintomas que não eram diagnosticados, não eram enquadrados em nenhuma sintomatologia da época, e aí que surgiu o termo do burnout, que, na tradução, significa esgotamento mental. Apesar de ter sido cunhado lá na década de 70, a gente só começa a discutir, a repensar e dar um espaço de lugar mesmo pra saúde mental muito mais nos dias de hoje. Talvez pelo fato, né, da pandemia ter aflorado e despertado na gente nossos sentimentos e emoções mais primitivos, nunca se tornou tão importante a gente discutir qual é o lugar, qual é o espaço que a gente tem de abertura pra discutir saúde mental nas corporações. Sim, até mesmo por ser mais subjetivo, exatamente o que você disse sobre quando você chega mais fraturado, com alguma doença física que dá pra ver visivelmente no olho, você percebe que aquela pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio, né, mas quando se trata de uma coisa que é extremamente subjetiva, que às vezes a pessoa nem se sente tão confortável assim, de falar, é muito difícil, é muito delicado abordar sobre esses assuntos. E já que a gente tá falando dessa subjetividade das doenças mentais, né, da saúde mental em si, quais os sinais que a gente pode notar, identificar em um funcionário, um colega de trabalho, seja de depressão, burnout, excesso de trabalho... Legal! É importante a gente falar que cada um tem uma forma de ser, de estar no mundo que é completamente diferente, né. Às vezes o meu jeito de mostrar desconforto é um jeito diferente de você demonstrar o seu desconforto ou a sua tristeza, a sua ansiedade. O que é importante quando a gente fala de saúde mental e quando a gente fala de esgotamento mental, é importante a gente entender que existem pilares que nos ajudam a diagnosticar e a compreender um pouquinho o funcionamento de cada um, né. Então a gente fala que ele abarca três fatores. A gente tem o fator físico, que é aquele fator que talvez ele é mais perceptível ao olhar de todo mundo, que é uma alteração do apetite, às vezes é uma fadiga, às vezes eu vou ter uma baixa energia, eu posso ter alteração no sono, tem alterações hormonais, então os físicos ali são alterações que às vezes quem convive todo dia com essa pessoa vai perceber, né, porque às vezes tá ali almoçando, vai perceber que a pessoa abriu mão de um almoçar, né, a duração de sono alterou. Então a gente tem alterações físicas, mas também é muito importante a gente falar de quando a gente trata de saúde mental, a gente tem dois fatores, que são os fatores emocionais e também do pensamento. Quando a gente fala emocional, é a tristeza desmedida, né, então é aquela questão, não a tristeza de tem dia que a gente acorda mais feliz, tem dia que a gente acorda mais recolhido, não é esse alto e baixo natural do dia a dia. Mas a pessoa, ela começa a andar, a se movimentar de uma forma mais entristecida, é uma questão também de uma labilidade emocional, é aquela questão que a pessoa flutua no humor, na emoção, é uma irritabilidade desmedida, né, quando você fala, poxa Camila, você ficou super irritada e você não é assim, né, então qual que é a frequência, qual que é a constância disso que tá presente, é uma angústia, né, que não tem fim, que não consegue se nomear, como também a gente tem alguns fatores do pensamento, né, o que que seria isso, né, talvez o primeiro, não sei que o pessoal mais nomeia, mas é o pessimismo, é a crença de que eu não dou conta, é a crença de que eu tô num lugar onde eu nunca vou conseguir ser suficiente, é a crença de que eu nunca vou conseguir atingir as expectativas, é, fatores também do pensamento que a gente tem muito, tem a concentração, né, às vezes aquela questão, eu conseguia concentrar, agora eu não consigo mais me concentrar, é, tem uma questão também de memória, e isso é fato, né, tem pessoas que falam assim, gente, eu acho que eu tô tendo uma perda de memória, eu acho que eu tô sendo atravessada por uma coisa física, e não é, às vezes o excesso, a questão da saúde mental mesmo, do esgotamento, ele produz lapsos de memória que a pessoa não vai conseguir lembrar, e é sempre uma memória de eventos recentes, então a gente tem, né, que a gente fala aí, uma cesta aí de fatores que influenciam no dia a dia, que começa a trazer indícios de que alguma coisa não tá legal, é, eu acho que talvez, Lex, o grande segredo é que a gente precisa se autoconhecer melhor, é, às vezes a gente ocupa e coloca toda a nossa libido, todo o nosso foco numa esfera da vida, que é exemplo de trabalho ou estudo, mas esquece de observar como que está acontecendo esse, esse boom de emoções internas. É sobre manter o equilíbrio, né, sobre a vida familiar, a vida profissional, o lazer também, que é muito importante nessa parte de saúde mental, né, que você precisa desligar e tá realmente desligado do trabalho, no momento de lazer, que senão realmente vai gerando essa bolha de sentimentos, todos esses sentimentos confusos que, no final, pode gerar uma doença mental, uma coisa mais séria e como o setembro amarelo mesmo aborda a prevenção ao suicídio, né? Sim, é importante a gente, eu gosto sempre de falar, desacelerar, né, e parece que desacelerar é como se a gente estivesse ficando pra trás, quanto, na verdade, desacelerar é a gente aprender a respeitar o nosso ritmo interno, né, o ser humano, ele é um ser, por sua completude, que ele precisa de todas as suas esferas, né, seja na interface financeira, conjugal, né, familiar, laboral, a gente é um ser que precisa dessa completude. E quando a gente está priorizando uma esfera de uma forma muito desmedida diante de outra, tem alguma coisa que não está legal. A gente precisa, sim, trabalhar, a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa do lazer, do ócio pra ter momentos de criação, mas a gente precisa cuidar do excesso. Tanto é que a síndrome do esgotamento mental, ela começou a se discutir muito agora, porque ela está completamente associada, segundo estudos científicos também, desde a sua origem, há ambientes e cenários que têm um alto nível de exigência de performance, um alto nível de desempenho, um ambiente que não se pode errar. Então, aquele ambiente onde a gente não consegue ter amortecedores ou válvulas de escapo pra dar vazão, toda essa cobrança desmedida e esse excesso de perfeccionismo, é um ambiente ali que ele torna um terreno fértil pra desencadear ou contribuir pra alguns tipos de desajustes mentais. O Cortella, ele fala uma frase sensacional, que eu sou apaixonada, que ele fala que capricho, engajamento, dedicação, né, e ele usa muito a palavra capricho, é a gente fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem naquele momento, enquanto eu não tenho ferramentas melhores pra entregar melhor ainda o meu trabalho. Com certeza. Então, eu acho que essa frase traduz tudo porque é aquele sentimento de que eu posso entregar o melhor com o que eu tenho e isso não me gerar toda uma carga ou uma descarga de emoção e sentimento desajustado dentro de mim. É uma leveza de encarar o dia a dia de uma forma de que a gente não tem que atingir o melhor padrão de encaixe enquanto ser humano, porque todo mundo é diferente, não existe um padrão melhor, mas a gente também se permitir ter a leveza que tem dias que a gente vai estar mais triste, tem dias que a gente vai fraquejar, tem dias que a gente vai perceber que a gente não entregou o nosso melhor, mas que está tudo bem. A vida, ela se consiste de altos e baixos e compreender essa mecânica nos traz uma melhor aceitação de que tem dia que não vai estar tudo bem e está tudo bem ainda assim. Sim, e já que falamos dos sintomas, né? De como observar o nosso colega de trabalho, o nosso funcionário, se estão apresentando alguns dos sintomas de saúde mental, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, sabe? O limite que podemos ter com esse profissional, quem devemos procurar ou se devemos chegar nele, como devemos chegar nele, até mesmo pela saúde mental do funcionário. É importante, né? Eu gosto muito de falar das permissões. Às vezes a gente percebe que alguém não está legal, às vezes a gente nem sabe se é um esgotamento mental ou se é só uma questão pontual, temporária, mas é importante sempre a questão da permissão. Eu gosto muito de falar da permissão como uma questão de respeito com o outro, né? Porque aquilo que a gente percebe no outro não nos dá o direito de evoluir, disseminar para outras pessoas, né? Então eu sempre recomendo de orientar a pessoa a procurar ajuda de profissionais, né? Procurar sua rede de apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, pode ser família, pode ser amigos, né? Não tem uma restrição quanto a isso. E é sempre importante perguntar, você me autoriza a levar para uma rede de apoio, para profissionais? Porque às vezes a pessoa, ela está passando por esse momento. Ela não quer compartilhar, ela não quer que, às vezes, um setor da empresa fique sabendo. Ela não quer ter essa vida exposta, então é importante sempre a permissão. Let's, estou percebendo que você não está legal. Posso levar ali para a equipe de gente, a equipe de RH? Posso compartilhar com o seu gestor para que a gente possa te dar um apoio mais direcionado? Se a pessoa falar que ok, tudo bem. Mas se a pessoa falar que não se sente confortável, é sempre importante a gente falar com ela para procurar ajuda de profissionais. porque, às vezes, a gente tem uma impressão muito equivocada de achar que a síndrome do esgotamento emocional é do excesso. A pessoa vai entrar na empresa jogando as cadeiras para o alto, irritada, brigando com todo mundo, e não. A síndrome do esgotamento emocional, ela pode ser exatamente muito silenciosa. E, às vezes, a pessoa não vai ter nenhum tipo desse comportamento, ela vai estar ali quieta no canto dela, mas ela precisa de um apoio, de um amparo. Também, como saber o seu limite também, para se você tiver algum sintoma, se você estiver passando por isso, procurar ajuda e saber o limite até onde você consegue sozinho e você não precisa conseguir sozinho também, né? É uma coisa que eu falo muito para as pessoas à minha volta, a gente não precisa... Nós somos seres sociáveis, a gente precisa de convívio e, principalmente, de falar sobre, que é a melhor escolha que tem sempre. Em qualquer ocasião, ou qualquer desconforto, conversar sobre, falar, seja com amigos, seja com familiares, seja com um profissional, seja com o seu líder, que eu acho que isso dá mais apoio. É isso. Então, vamos falar mais e debater mais sobre saúde mental e melhores condições de se viver, se laborar e estudar de forma mais ajustada? Não. Não. âu goingors STEM Uber 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 logged Uber Uber